Notícia muito triste, morre aos 84 anos o humorista Jô Soares nesta madrugada. Vou ler a matéria aqui pra vocês pessoal, uma notícia muito triste aí. Morreu na madrugada de hoje aos 84 anos Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde o dia 28 de julho. A informação foi confirmada por sua ex-mulher Flávia Pedras nas redes sociais. A causa da morte de José Eugênio Soares ainda não foi divulgada. Faleceu há alguns minutos o ator humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para a família e amigos próximos. Escreveu em seu perfil. Em sua homenagem ao ex-companheiro, Flávia Pedras agradeceu Jô pelas risadas e declarou seu amor aí no Twitter e em suas redes sociais. Humor como marca registrada do Jô Soares. Em todas suas inúmeras atividades artísticas, entrevistador, ator, escritor, dramaturgo, diretor, roteirista, pintor, Jô Soares teve o humor como marca registrada. Foi seu ponto de partida e sua assinatura no teatro, na TV, no cinema, nas artes plásticas e na literatura. Ele próprio gostava de admitir isso. Tudo o que fiz, tudo o que faço, sempre tem como base o humor. Desde que nasci, desde sempre, afirmou em depoimento ao site Memória da Globo. Então é isso aí, pessoal. Uma perda muito grande aí, certo? Então é isso aí, né, pessoal? Infelizmente perdemos aí o comediante, ator, escritor Jô Soares. Um artista muito conceituado, um ícone, um dos ícones da TV brasileira. Quem nunca deu risada com o Jô Soares? Eu tenho 36 anos e ele marcou muito a minha infância, minha adolescência. Parou de fazer programa aí há uns anos atrás. Fez muita falta na TV brasileira e infelizmente aí veio a falecer aí. Oremos aí pela família e amigos. E a gente também, né, fica muito triste aí com esta perda. Como eu falei, ícone, um dos ícones da TV brasileira. Quem nunca deu risada aí com o Jô Soares? É impossível. Um forte abraço, fiquem com Deus e fui!